A tua vida vai mudar muito nos próximos dias, se você não sair dessa revelação antes da hora. Porque a Bíblia diz que aquele que começa a ver algo para Deus e não termina, esse interrompe o milagre, o agir de Deus. Quando você entrou nessa revelação, eu vi um milagre muito grande sendo direcionado para a tua vida. Quando você chegou nessa revelação, Deus me disse, profeta, diga a minha filha que a vida dela irá mudar muito nos próximos dias, pois eu sou o Deus que transforma uma vida que estava marcada por tristeza em uma vida de sucesso e milagre. Eu quero entregar algo de Deus, compartilhar para o teu coração algo profético de Deus. Coloca o teu nome aqui nos comentários antes de qualquer coisa, para eu estar orando por você, clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Clica abaixo no coraçãozinho para fortalecer, um presentinho, uma estrelinha para me impulsionar, e o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém que chegou aqui agora, que vai viver milagres da parte de Deus. Tem alguém que acabou de chegar nessa revelação, que o Senhor manda eu te dizer, que o tempo de você dar a volta por cima, o tempo de você viver milagre, o tempo de você viver o extraordinário chegou. Não precisa se preocupar, não precisa se assustar, não precisa, sabe, querer dar explicação para ninguém, quando a sua vida começar a mudar e melhorar, porque o Senhor está dizendo que Ele é contigo. Ele é o teu Senhor, é o teu amigo, o teu protetor, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te esconde debaixo da poderosa presença do Espírito de Deus. Eu vi as coisas na tua vida avançando, eu vi as coisas na tua vida acontecendo. Sabe por quê? Desde o começo do ano de 2024, você está indo, lutando, 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 mas tem patinado. Mas o Senhor manda eu te dizer que chegou o tempo de você viver milagres. Chegou o tempo de você desfrutar da boa e da poderosa presença de Deus. A Bíblia diz que aquilo que o olho ainda não viu, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não desceu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para entregar. E você viverá coisas extraordinárias, porque você é uma pessoa de muita fé. Você viverá o extraordinário, o milagre de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor te escolheu. Te escolheu para viver milagres. Te escolheu para desfrutar do que há de melhor nessa terra. Não se assuste. Não se preocupe. Porque no lugar da humilhação, Calai, ô Sébria, haverá dupla honra de Deus para o teu coração. E a glória desta última casa será maior que a da primeira e haverá alegria e paz sobre a tua vida. Diz o Senhor, declara com fé, eu tomo posse em nome de Jesus. Diga, eu vou viver, confirma, eu viverei milagres.